Por que fazer sua cama todos os dias assim que acordar? Uma das primeiras tarefas do dia que a gente deve fazer para começar a ser mais organizado é fazer a cama todos os dias assim que acordar. Por alguns motivos que eu quero conversar com você aqui hoje nesse vídeo. Primeiro de tudo, quantas vezes você já levantou, já tocou o despertador e deu aquela vontade de ficar mais 5 minutinhos na cama? A gente sabe bem que não são 5 minutinhos, né? Eu e você sabemos que se a gente deixar o nosso corpo, a nossa cabeça ali na hora nos vencer não são 5 minutinhos. A gente vai ficar muito, mas vai acabar logo depois chegando atrasada em algum compromisso que a gente tinha ou acordando e fazendo tudo com muita rapidez porque perdeu um pouco mais de tempo ali para levantar. Então quando a gente escuta o despertador, levanta e já faz logo a nossa cama a gente está dizendo para a gente mesmo, tipo assim, ó, acabou o descanso hoje agora é hora de começar o dia. Levanta e vamos para a vida. Segundo motivo, tá? Você já vai fazer a sua cama e vai começar o dia ticando algo da sua checklist, né? Fazendo logo uma atividade de organização. Porque quando a gente está com a cama arrumada, organizada, né? Bem feitinha na nossa casa, já dá uma sensação também de casa mais organizada. Então essa seria aí o terceiro motivo pelo qual a gente deve fazer a cama logo de manhã. Eu não sei se você acorda e logo depois sai para trabalhar ou se você fica em casa mas se você fica em casa, aí é que você tem que fazer a cama mesmo. Sabe por quê? Enquanto você está em casa, você vai passando por aquele ambiente e se a sua cama está desorganizada, parece que não começou o dia e parece que a sua casa ainda está bagunçada. Fazer a cama já é um primeiro ato de organização dentro de casa. Então a gente falou aqui sobre alguns motivos para você fazer sua cama todos os dias de manhã. Então dê o seu máximo a partir de hoje e faça sua cama todos os dias.